O ano 1969, Califórnia, Estados Unidos. Uma estranha carta chega até a redação de três jornais locais. Mais que apenas uma carta comum, aquela seria, na verdade, a certidão de nascimento de um dos serial killers mais enigmáticos dos Estados Unidos, que passou a ser conhecido como o Zodíaco. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também, dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais e nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Deixe você venha comigo até o final e você vai vir comigo até o final desta história que não tem fim. É para vir até o final de uma história que não tem fim. Ou tem. Muito interessante, esse é um caso, vamos chamar que é o Zodíaco, o Zodíaco. A gente pode elencar ele quase como o primeiro grande serial killer americano a contar uma história, sem até mesmo, na época de se falar, essa terminologia serial killer. Que a gente vai descobrir no Mindhunter, na série Mindhunter, inclusive, que eu ainda vou fazer esse comentário dessa série. A melhor série da Netflix de True Crime que cancelaram na segunda temporada. e que eles nem se utilizavam ainda. Essa terminologia serial killer foi descoberta, foi construída muito mais tarde. Inclusive, por conta do Zodíaco, como um homem que matava em série e que tinha a vaidade, inclusive, como elemento muito forte. Ele tinha uma ironia com a sociedade. Ele gostava de ser o que era e gostava de desafiar as pessoas a tentar descobrir. Oficialmente, nunca foi descoberto quem foi o Zodíaco. É meio como o Jack Estripador, inglês, lá do final do século XIX, começo do século XX, quando esse serial killer britânico matava prostitutas e cortejava elas, por isso que é o Jack Estripador, e que nunca se soube quem é. Tem vários documentários, inclusive, também vou fazer esse caso um dia, mostrando as possibilidades de quem estaria por trás daquele assassino tão temido. Mas o Jack Estripador, ele ainda tinha um perfil muito forte de tipo, de personagem que ele queria, em cima da qual ele queria exercer o mal dele, que eram as prostitutas. Eram os invisíveis da sociedade. No caso do Zodíaco, ele tem o prazer e o bel prazer de matar. Muito, você pode olhar, as reais vítimas dele são sempre casais, na maior parte são sempre casais, tirando um taxista. Daria ali uma construção, um desenho de quem poderia ser, ele buscava, geralmente, pessoas que estivessem, principalmente na época, lá na década de 1960, que estivessem tentando dar aquelas namoradas escondidas, numa sociedade onde ainda tinha a coisa do casar virgem e tudo mais, já estávamos chegando na década de 1970, tinha tido a revolução sexual, mas ainda existia, principalmente numa classe média americana, aquela coisa do escondido. Então, casais iam para lugares ermos, como fazem até hoje, para fazer a sua, sei lá, todo o desejo que tem para exercer. Principalmente, casais jovens, que não tinham ainda apartamentos, ainda estavam desenvolvendo toda a parte financeira, não tinha como ter uma garçonera, não tinha como morar sozinho. Então, eles se embranhavam pelo meio das estradas mais escondidas, pelo meio dos mares, assim, o mar é bom, nas praias mais desertas. Lembro um pouco o nosso Maníaco do Cassino aqui do Brasil, que foi imitar o Maníaco do Parque. Tem aqui uma entrevista sobre o Maníaco do Cassino com o promotor do caso e que ele saiu pela praia do Cassino, que é uma praia muito grande ali no Rio Grande do Sul, eu acho que é a maior praia de extensão, se bobear do mundo. E ele matava os casais que iam namorar por ali. Ali eram vítimas de oportunidade, mais ou menos como é o Zodíaco. O Zodíaco, ele não tinha uma coisa como o Maníaco do Parque, assim, vou matar morenas, mulheres morenas, mais baixinhas. Ele não tinha um desenho de vítima que ele queria. Ele pegava essas pessoas que estavam em zonas mais solitárias, onde ele poderia exercer todo o seu fascínio do mal sem ser pego. Por coincidência, ou não, porque a gente não tem um desenho tão claro de quem seja esse assassino. ele acabou pegando muitos casais, que é tudo isso que eu falei, que estavam nos lugares onde ele poderia matar sem ser visto. Porque essas pessoas, inclusive, naturalmente, procuravam lugares mais desertos. Mas o Zodíaco, ele é um precursor de muitos outros serial killers, que a sensação que se tem é que eles, inclusive, deram uma copiadinha nele e eu vou explicar mais pra frente. Mas o interessante é que com essa série nova da Netflix, uma série documental sobre o Zodíaco, aqui quem fala é o Zodíaco, o Zodíaco falando, você procurar o Zodíaco você já vai encontrar, ele tá lá em top 10, lá dos mais vistos, ultimamente, estreou há pouco tempo, estreou agora em outubro de 2024, se você estiver vendo esse vídeo em 2080, já faz algum tempinho que estreou. Mas o legal dessa série é que ela não tem medo de praticamente afirmar quem é o Zodíaco. Assim como a série da Netflix não tem medo de dizer quem é o Zodíaco, a gente aqui também não tem medo de dizer que a gente é louco por Insider, né? Louco é você de não ter uma Insider se você não tiver, porque o que vale é termos esse nosso... Não é só porque a Insider tá aqui no canal não, tá? Eu realmente só faço ações assim de coisas que eu gosto, que eu uso, porque senão não tem graça nenhuma, não tem lógica nenhuma ficar aqui falando as coisas que eu não uso e eu uso mesmo. E a Insider tem uma coisa de conforto tão interessante que eu tô me pegando o tempo inteiro com ela, como eu tenho várias de todas as coisas, eu pego ela, não, 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 eu pego ela. E pra tudo aquilo que eu falo, pra festa, pra academia, pra sair, pra ir no shopping, eu realmente uso bastante porque ela tem um conforto muito legal. Essa é a Tech T-Shirt, que é o carro chefaço, mas eles estão com muita coisa legal pra quem gosta de se vestir. Tem polos incríveis que eu tenho usado várias vezes, tem umas camisas fantásticas que são a Future Form, adoro esse nome. E a calça Future Form é muito legal também, que repele água. Você tem um acabolço ali de um closet bom pra você poder se utilizar para se vestir sempre que quiser. É muito boa mesmo. E usando o cupom agora de novembro de 2024, que é BETOBF, que é de Black Friday, você vai ter 15% de desconto, mas fica de olho porque todas as outras promoções são, você pode juntar tudo e pode chegar até a 40% de desconto. É desconto que a gente gosta de verdade, não é verdade? Dá uma olhada, tem assim, as underwears estão com uns preços bem legais, elas são excelentes, muito boas. E as Tech T-Shirts, olha todas as cores que estão ali. Porque ela tem essa coisa que eu brinco de um ar-condicionado real. Se tá calor, ela te dá um conforto. Se ela tá... É por isso que é uma loucura de conforto mesmo. Eles estão usando esse termo que eu adorei, loucura de conforto, loucura por conforto. Como é que é? É loucura. Loucos por conforto. Que é um confortável mesmo. A Insider é confortável. É real. É de verdade. Então, usem o cupom BETOBF para ganhar 15% de desconto, mas olhem, mas olhem também todas as outras promoções para ter mais descontos, podendo chegar a 40%. Louco é você se não tiver, porque todos aqui somos loucos por conforto. É uma loucura não usar a nossa querida Insider. Loucura também é a gente parar para olhar que um dos serial killers mais temidos nunca foi descoberto nos Estados Unidos, que tem uma grande inteligência. O Zodíaco, ele agia na Califórnia, que é interessante, porque é um estado que tem... Eu já fiz até aqui sobre a série da HBO, Eu Terei Sumido na Escuridão, que mostra que já no século XXI, depois dos anos 2010, uma jornalista, escritora, ela resolve buscar um dos serial killers mais profícuos da história, que nunca tinha sido preso, que ele tinha se utilizado lá na década de 70 e viajado por todo o estado da Califórnia. O Zodíaco também fez isso, por isso que eu digo que ele deve ter sido objeto de estudo de desejo daqueles seus fãs, que se tornaram tão ruins ou tão mais somadores de mortes do que ele mesmo. Mas o Zodíaco, ele acontece, na década de 60, virando 60 para 1970, em 1969, chega uma carta, como é que o Zodíaco é descoberto? Chega uma carta, são três cartas, cada carta para um jornal ali da região de São Francisco. Dentro desse local, dentro desses jornais importantes ali, chega para cada um dos seus editores um homem, que não se colocava ainda como o Zodíaco, falando que ele tinha matado um casal no dia 4 de julho de 1969 e também um outro casal em dezembro de 1968. E que se aqueles jornais não publicassem umas coisas... O que é isso, gente? Eu abro agora? Não pode, estou gravando já a fim do dia, não pode ter obra, hein? Esses jornais, então, tinham que publicar a carta que eles estavam enviando e também um jogo de códigos para ele testar ali quem que descobriria que é ele. Ele chega a falar nas primeiras cartas que naquele código, naqueles jogos de código, haveria o nome dele por ali. Se você conseguisse quebrar o código, você descobriria quem é ele. Chegam nesses três jornais. Nesse primeiro jornal, que é o São Francisco, esqueci o nome lá, São Francisco, sei lá. Ele, que é dessa cidade de São Francisco, um, inclusive, um ilustrador fica meio fascinado com aquele universo. Ele está na reunião de pauta quando chega essa carta e fica na discussão. A gente publica, não publica. Daí os editores conversam com os outros jornais, conversam com a polícia dessa pequena cidade ali próxima de São Francisco, onde teriam acontecido essas mortes, para confirmar se essas mortes existiram. Tudo é confirmado. Os outros jornais receberam, a polícia confirma as mortes e naquela carta havia um aviso, uma ameaça. Se você, jornal, não publicar, eu vou sair matando em tal dia e vou matar 12 pessoas, todas elas que estiverem pela rua. Lembra que eu te falei que ele não tinha um perfil tão, assim, ele não buscava mulheres loidas, com homens morenos, ou homem, não tinha. Ele saiu matando pessoas de idades diferentes, mas no caso dele, as suas primeiras vítimas, essa vítima do 4 de julho de 69 e as vítimas de dezembro de 68, sendo que a gente vai descobrir que ele começou lá atrás, em 1963, essas vítimas, todas eram casais porque estavam em locais ermos. E aí ele aproveitou e matou duas pessoas de uma vez. Não sei se só tivesse uma pessoa, ele não mataria também só uma pessoa. Ele vai fazer isso mais pra frente. Então, com detalhe, né, muito, 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 muito importante ainda. Ele também não tinha um modo só de matar. Ele mata com arma, mas ele vai começar a matar com faca. E nessas cartas, ele tinha o fascínio de descrever como ele tinha tirado a vida dessas vítimas. Ele até erra, ou ele não sabia ainda, ou ele mandou a carta antecipadamente. Mas, em dezembro de 1968, ele mata um casal ali, que estava namorando, numa cidade ali próxima e tal, num lugar qualquer mais ermo. Em 4 de julho de 69, ele encontra um outro casal, também namorando num lugar mais ermo, ali perto de São Francisco, onde ele tem o desejo de matar os dois. Só que ele não mata o menino. O menino fica vivo. Porque ele não percebeu que o menino estava vivo, o menino vai pro banco de trás, ele dá tiro, isso, aquilo, tal, não sei o que lá. Então, o primeiro casal, de dezembro de 68, morre. O casal de 4 de julho de 69, só a moça morre, o moço fica vivo. O que ajuda um pouco a polícia a entender qual foi o modo de ser do assassino. E depois ele vai confirmando isso. Ele tinha um modo que ele parava, ele chegava com uma lanterna no revólver. Ele chega, inclusive, a descrever isso em outras cartas que vão chegar, mostrando como que ele conseguia matar as pessoas sem que elas se percebessem estarem em risco. Porque muitos achavam, como eles estavam namorando no carro, muitos achavam que era a polícia fazendo batida, entendeu? Então, por isso que o casal fica à espreita, esperando, vai pedir documento, vai pedir um dinheiro, não sei o que vai acontecer, e eles levam os tiros. Então, eles são pegos todos de surpresa. Alguns tentam correr e são mortos mais ainda. Ele dá diversos tiros nas pessoas. E ele explica muito forte por que ele não erra os tiros. Inclusive, porque ele tinha conhecimento de tiro e porque ele tinha essa lanterna que permitia com que ele enxergasse a sua vítima e alvejasse ela do jeito que ele queria. Ele chegava e matava. Ele não tinha, nessas primeiras vítimas, aquele fascínio de ficar com ela durante a noite inteira como o maníaco do parque ou como o maníaco do cassino fazia. Ele já descartava direto nessas primeiras. As cartas são publicadas, começam a querer quebrar os códigos. Muitos grandes cientistas tentam entrar nisso. Só que os códigos são quebrados por um casal de professores. Acho que ele é professor de história, ela de matemática, que pegam o jornal e no jornal que está lá o código, eles começam a quebrar e eles conseguem entender o que cada código explicava para cada um daqueles desenhos que letra seria. E eles começam a escrever a carta. E ali você tem um texto correto, um português, um inglês que estaria correto, sem erro de ortografia, e ele diz que os homens são os piores dos animais, que é mais gostoso matar o humano do que sair caçando o animal pela floresta, porque os homens são os verdadeiros terrores do mundo, tal, não sei o que lá. Ele tenta criar ali um conceito, estão matando os homens porque os homens são do mal. Mas, espera aí, o que aquelas pessoas fizeram? Como é que você sabe que aquelas pessoas fizeram? Não existe isso. Mas ele tenta trazer isso e ele diz, inclusive, que ele está criando um exército de escravos, ele fala escravos, não escravizados, escravos de alma, para que quando ele morresse e fosse para o paraíso, todas essas pessoas que ele estava matando seriam seus escravos lá no paraíso, porque, traduzindo o que ele quer dizer, Deus o vê como o salvador do mundo, logo todas as suas vítimas vão trabalhar para você quando você chegar aqui no céu. Na cabeça dele? Sei lá que ele acreditava nisso mesmo? Mas eles vão seguindo. E a polícia não consegue chegar próximo a ele. Naquele primeiro momento, principalmente porque ele estava, primeiro, situado em uma cidadezinha mais próxima ali de São Francisco, até que depois que essa primeira carta chega, ele mata um outro casal que estava num lugar lindíssimo, num lago, uma coisa muito bonita, e lá nesse casal ele, porque a polícia fica em dúvida se esse cara que está mandando a carta é de verdade ou não é, ou está querendo aparecer. Então ele mata esse casal e ele na carta tinha feito um símbolo, que é como muita gente acha que, inclusive, é mira de revólver, mas a gente vai descobrir daqui a pouco que tem a ver, inclusive, com um relógio chamado zodíaco ou zodiac. Então ele assinava com esse símbolo ali. Esse outro casal, que está num lago deslumbrante, num lugar lindíssimo e tal, esse outro casal é atacado por ele. A mulher morre, aí é facada, ele faz um amarrar o outro, horrível. E o cara que, ela morre, mata com inúmeras facadas e o homem também recebe várias facadas. Só que o homem não morre. Eu fico até em dúvida se ele realmente não queria matar aqueles homens, ou que ele quisesse deixar testemunhas que ficassem dando pistas para a polícia para ele entrar nesse gato e rato, que de certa forma ele venceu, porque ele nunca foi preso. Vou chegar no documentário da Netflix, onde eles trazem a possibilidade real de ser essa personagem ser o zodíaco, com várias provas. Mas, de verdade, ele nunca foi julgado, nunca foi preso, nunca foi nada. Essa pessoa que o documentário traz, que é o Mr. Allen, é Adam o nome dele? É o Mr. Allen. Esse Mr. Allen, ele vai aparecer, inclusive, no filme de ficção do zodíaco, que eu vou falar dele, a importância desse filme para se descobrir quem é esse cara, ele é investigado, ele é uma das pessoas possíveis de ser autor, mas ele nunca foi, de fato, o zodíaco venceu, ele nunca foi preso. Morto ele já está, até pela idade que ele teria hoje, não tem como. Mas, os homens ficam vivos. Tanto aquele do 4 de julho, com os tiros, como esse outro casal que vai ali, mais para setembro de 1969, também se atacado, e assim, a mulher recebe inúmeras facadas, na frente, nas costas e tudo, o cara recebe algumas, e ele não confirma a morte do homem, ele sabe que a mulher morreu. Eu acho, até, que os homens, ele poupou esses homens, talvez, por quê? Porque ele odiava a mulher ou não? O que faz ele odiar a mulher? Não sabemos. Mas, esse homem que fica vivo nesse lago, ele consegue desenhar a figura do zodíaco. Ele é um precedente, ele precede, inclusive, os filmes de terror, quando a gente começa a ver o Jason, o Freddy Krueger, ou o cara lá do Halloween, porque ele cria uma fantasia, de fato. Esse homem que fica vivo no lago, então, vamos lembrar, o cara lá que ficou, dia 4 de julho de 1969, que ficou vivo, ele revela que ele tinha uma lanterna no revólver em direção. Ou seja, as mortes desse casal e do casal de dezembro de 1968, essas quatro primeiras vítimas, sendo que uma não morreu, foi tudo à noite. Esses outros estão na luz do dia, e ele vai na facada, ele não vai no tiro, e ele aparece com um capuz, estilo torturador da Idade Média, com óculos escuros, para nem os olhos serem vistos, uma roupa escura e com um tipo um colete por cima, com a marca do zodíaco dele, que é aquele símbolo redondo, um círculo e uma cruz em cima, como se fosse uma mira, na frente e atrás. Então, ele já se revela para aquele casal. Qual a graça dele se ninguém souber que ele tem essa fantasia? Porque ninguém saberia. Se um dos dois vítimas não ficasse vivo, a gente nunca saberia qual é a fantasia dele. Então, por isso que eu tenho a sensação de que ele deixa os homens vivos porque ele quer, porque ele saberia muito bem se eles estão vivos ou se eles estão mortos. E só com essas informações das quase vítimas fatais, que você consegue começar a desenhar a altura dele, o porte dele, a forma de ele agir, a voz dele. Então, você começa a ter um desenho da estrutura. Ele é alto, ele é forte, ele é encorpado, ele tem essa máscara, ele costurou essa fantasia, ele tinha arma, ele tinha faca, ele mostra para o casal que a arma está carregada. E chegando novas cartas para os jornais com novos enigmas, sendo que daí, nas próximas cartas, ele já começa a se apresentar falando, olá, tudo bem, querido editor? Aqui quem está falando é o Zodíaco. Ou seja, ele se batiza. Ele dá um nome para a sua própria fantasia. E ele vai nessa toada, ele começa, inclusive, a trazer um problema, que ele começa a falar, já matei dez. Mas dez como? Se a gente só tem até agora quatro. Cinco vítimas mortas. Na verdade, três vítimas mortas e mais duas vivas. Ele fala que vai bater doze, mas ele fala que já tem dez. Quem são essas outras? E começa a se ter uma forma de falar, não, as coisas não vão acontecer. Ah, isso é uma coisa. Naquela hora do lago, que ele mata aquele casal, uma coisa importantíssima é que ele pega o carro do cara, e eu acho que ele também escolheu, porque o carro do cara era branco, e ele desenha no carro, ele escreve todas as datas das mortes anteriores e com a mesma letra das cartas e deixa ali a marca dele, que seria aquele círculo com uma cruz no meio do Zodíaco. Então, ele confirma que estas duas mortes estão ligadas àquelas outras nas cartas que eu mandei para vocês. Então, a polícia tem certeza disso. Só que ele, por enquanto, está à periferia das grandes cidades ali da Califórnia, até que ele vai agir em São Francisco. Ele, do nada, ele vai até a porta de um teatro, super lotado, gente. Pega um táxi. E é interessante que até o teatro estava passando uma personagem, agora não vou me lembrar, uma personagem X aí, de ficção, que o cara, esse Mr. Allen, pelo qual ele era fascinado. Inclusive, é o teatro onde ele estava, que ele pega essa vítima nova, que é o taxista, está passando uma peça que tem a ver com esse cara que vai ser investigado lá na frente, mas nunca foi provado que foi ele. Não entendo o porquê também. Ele pega esse taxista e ele vai até uma rua e ele mata esse taxista com um tiro. Mas mulheres veem essa cena. E só ele mata esse taxista, como ele pega a camisa do cara e ele ainda limpa o sangue pelo carro e leva um pedaço dessa camisa. Essas mulheres ligam para a polícia. A polícia vai até o caso, não sabiam que era o zodíaco. Vai até o local. Quando eles chegam, eles ficam procurando quem seria o autor. Eles chegam a parar o autor. Eles chegam a parar o zodíaco, esses policiais. E perguntam para ele assim, você viu quem é que fez isso daí? Ele falou, ai sim, eu vi, foi para lá. Era o cara. Era o cara. Tem um detalhe que no filme, depois eu fui rever o filme, as mulheres dizem que é um homem negro. E o cara, com quase certeza, é branco. E eu pergunto, se a polícia viu um homem branco, ele fala, ah, esse é branco, né? Então pode ter até um problema muito mais estrutural aí do tipo da polícia ter agido. Querendo um negro e, ah, esse é branco eu não vou nem investigar. Só que esse cara foge. O zodíaco de verdade, essas policiais falaram com ele. Mas eles não fizeram um retrato, um outro faz um retrato desenhado dele, mas não se aproxima tanto do que seria. E ele segue a vida dele. E ele continua mandando essas cartas, falando que ele ia matar mais, que ele já tinha matado, já tinha passado de 15. Você não sabia, mas passou de 15 como, Senhor Jesus Cristo. De onde ele está falando que passaram de 15? Até que eles vão descobrir que em 1963 teriam sido, na verdade, as primeiras vítimas do zodíaco, do Zodiac. Por quê? Um casal foi encontrado na praia, morto, nas mesmas circunstâncias dos outros casais que foram aparecendo a partir de 1968. Só que essas duas primeiras mortes não estavam ligadas ainda ao zodíaco. Elas são colocadas, possivelmente sendo por ele, depois. E é importantíssimo, porque eu vou entrar no documentário. Então, assim, entre 63 e 68, em princípio, ele não teria agido mais. Por que em princípio? Porque você não sabe se outros casais sumiram, outros casais foram mortos em outras cidades e não foram investigados como o mesmo autor. Você não tinha ainda essa inteligência americana que eu acho que no Brasil precisa ter cada vez mais, que é dessas assinaturas, desse modo desoperante, de perceber que a pessoa que está matando aqui, agora, em São Paulo, pode ter matado lá em Manaus ontem. Então, isso daí ainda também não tinha tão forte. Então, a gente não sabe se 63 é, de fato, a primeira vítima dele e se, entre 63 e 68, ele realmente não fez nada. Ele, o zodíaco, nunca falou desse passado antes de 1968. Mas fica a dúvida. Ele começou a querer aparecer a partir de 68? Ou ele realmente só começou e essas mortes de 63 são atreladas a ele hoje, ou depois, e não seriam? Mas é a mesma forma de ser, o mesmo tipo de vítima. Não que ele quisesse um tipo de vítima, mas aquelas vítimas que estavam no local perfeito para ele matar. O taxista, que é interessante, ele leva o taxista até um lugar mais ermo. Esse taxista não tinha ligação nenhuma com ele. Era um rapaz super jovem, que estava estudando e tal, não sei o que lá, estava fazendo o trabalho de taxista. Então, fica também, ele não tem ligação com as vítimas. E assim, as coisas vão caminhando. Até um dia, que o zodíaco para de mandar carta. E a polícia investigando, porque começou a ter uma pressão em cima da polícia para se descobrir quem era o zodíaco, quem era o zodíaco. O zodíaco fica um tempo sem mandar. Daí reaparece uns dois anos depois. E ele voltando a falar, mas ele vai morrendo, a história vai morrendo. Outro sei ao que eles vão chegando. Inclusive, essa coisa da carta, me lembra o BTK, por exemplo, é o que mandava cartas também para os jornais. E ele foi pego pela arrogância dele, sei lá, 30 anos depois, agora nos anos 2000 e depois de 2010, porque ele estava tão chateado que ele mais falava dele, BTK. Tem um caso aqui com a doutora Rosângela Monteiro, que a gente fez. Que ele pega e manda uma carta para o jornal, falando, ai, gente, ninguém mais vai falar de mim. E aí, pelo DNA, se chega nele. Daí, se consegue prender o BTK. Muitos e muitos anos depois, assim como o serial killer do Gold State, do estado do sol, lá do estado dourado, que seria o cara que ficou... Esses, sim, tinham desenhos, eles só queriam meninas e mulheres e casais, assim, bem específicos, que ele matou muito. Isso tem aqui o caso comentado de cut série também. Também foi depois pelo DNA. Mas esses dois acabaram, pelo menos, mesmo depois de muitos e muitos anos, acabaram sendo presos e descobertos dos seus verdadeiros nomes. O caso do Zodíaco nunca aconteceu isso. E esses têm uma coisa... O assassino do Golden State, ele passeia pelos locais parecidos com o do Zodíaco. O Zodíaco, o BTK copia a carta, eu acho que eles se inspiraram um pouquinho. O Golden State, o assassino do Golden State, gostava de um casal também, mas ele violentava, coisa que o Zodíaco não fazia. Então, o Zodíaco, ele some e as coisas vão caindo. Eles chegaram à investigação. Há vários nomes. Inclusive, há um nome que, na série da Netflix, fica óbvio que era ele. E eu pergunto, por que ele prendeu esse nome, Jesus? Aí, agora, eu vou te contar uma história de uma outra personagem. O Zodíaco foi isso que aconteceu. Ele some e não se sabe direito quantos casos ele realmente matou, porque ele começa a dizer números estratosféricos. E, de fato, ligado, teriam acho que cinco ou seis pessoas que ele realmente teria matado, até para provar que ele existia e tudo mais. Mas, existe uma outra personagem chamada... Cadê o nome do danado? Acabei de olhar que tinha natado. É o Allan... Não vai achar? Peraí que eu vou achar. Arthur Lee Allen. Arthur Lee Allen. Então, ele era conhecido como Mr. Allen. Ele é um cara que foi mariner do exército americano. E ele também tinha sido mergulhador durante muitos anos. Ele adorava coisa de água. E detalhe, muitas das mortes são feitas muito com proximidade ao mar, ao lago, a água existia como proximidade, rios e tudo mais. Então, ele tem... Fecha um pouco como a pessoa gostava tanto de mergulho. Ele era um homem um pouco estranho, olhando para ele, mas ele parecia mais indefeso. lá para trás, em 1967, anos antes da primeira, então foi... Não sei se seriam 60... 61, em 1961, ele vai dar aula numa escola, ali numa cidadezinha pequena próxima de São Francisco, onde ele conhece três irmãos. Três irmãos. Na verdade, conhece dois irmãos depois do terceiro. Três irmãos de uma família muito grande, de uma família com sete filhos, no total, que chama Seawater, Seawater, o sobrenome dele. Ou seria Água do Mar. Então, as pessoas achavam até engraçado eles chamarem Seawater e tal. Pergunta até se o sobrenome não teria conexão a esse homem, exatamente porque ele gostava de água. Esse foi um professor. Foi o primeiro professor homem, inclusive, do irmão mais velho. Eu não vou ficar aqui falando o nome de todos, porque são muitos nomes. Eu chamava de irmão mais velho, a irmã e o irmão mais novo. É assim que eu vou me referir aos três principais personagens dessa família. Quando ele se professou, ele começa a dar aula, ele descobre, inclusive, que esse irmão mais velho aqui tinha ali na escola já uma outra irmã, um pouquinho mais nova que ele, e um irmão bem menor também na escola. E ele sabe, ele descobre que o pai desses meninos, esses três, e dos outros quatro irmãos deles, estava num tipo de um hospício porque ele tinha molestado essa menina, que é a filha dele, que é a irmã, do mais velho e do mais novo. Quando a menina conta, e olha que coisa legal, porque ela contou isso em 1958, sei lá, a polícia ouve a menina, e na época, a pedofilia era dada como se fosse uma loucura, e não uma parafilia que pode ser julgada como uma pessoa sã. Ele apenas é uma pessoa má. Então, o que acontece? Ele foi para um hospício. Eles acreditavam que com terapia se resolveria a pedofilia. Não se resolve, né, gente? A gente sabe disso. Mas o pai estava preso, sendo que a mãe estava com o sétimo filho na barriga ainda. Então, ele tinha umas escadinhas de filhos, eram muitos filhos. Esse cara começa a dar, esse Mr. Allen, começa a dar carona para esses três meninos, da família Seawater, até a casa deles. E ele começa, inclusive, a conversar com a mãe, a conviver com a família, a virar aquele cara bonachão, divertidão. Ele, inclusive, vai ao clube com eles, ele fica pulando no trampolim, porque ele era mergulhador profissional, ele ganhou medalha de pulo olímpico, essas coisas. Olímpico não, mas pulo, esses pulos aí. Então, ele sabia. Era mais gordinho, mas ele sabia fazer bem. Então, ele consegue encantar essa família que não tinha um pai. Essas crianças não tinham a relação fraterna com um homem, com um símbolo masculino. e os meninos, principalmente os mais velhos, esse mais velho, a menina, esse irmão, esse terceiro irmão, mais novo, eles começam a ficar muito ligados a esse Mr. Allen. E a mãe permite. porque essa mãe, sem o Mr. Allen, foi realmente o zodíaco, eu pergunto se ela não é zodíaca. Porque ela fica muito nervosa quando começa a chegar perto desse Mr. Allen. Inclusive, porque ela tem uma relação com ele. É contado pelos filhos que ele dormia na casa, ele dormia com a mãe ali, no quarto dela. Então, ela tinha um fascínio por ele. Tanto que ela deixa, olha que loucura, os três filhos pequenos, vamos lá, o teu marido, o pai dos teus filhos, molestava a tua filha. Você vai deixar um homem adulto levar a tua filha pra outro lugar, Jesus Senhor? Precisa de mais. Você já não aprendeu? O que que acontece? Esses três começam, estão muito ligados ao Mr. Allen, e esse Mr. Allen começa a fazer viagens com eles, por alguns lugares. Ah, e vamos ver tal coisa, vou levar os meninos à praia, vou levar as meninas pra cá, vou levar o menino pra lá. E ele vai com isso, sempre levando os três. E os três, mais tarde, agora, falam, contam, das lembranças que tem desse Mr. Allen indo a alguns lugares que anos depois eles vão descobrir que lugares eram esses. O Mr. Allen ia pra alguns lugares com eles, dopavam, depois se descobre que ele dopava os meninos e molestava a menina. Tem um vídeo, inclusive, quando ele vai entrar no carro dele com a menina, que eu fiquei meio desconfortável. Depois se descobre que ele molestava, você fala, nossa, então era óbvio que o que eu vi naquele vídeo antigo dela é o que eu tô pensando. sabe quando você fica... Apareceu o vídeo e falei, nossa, coisa estranha. E com certeza tinha alguma coisa ali. Mas ela, então esses três, vão, vão crescendo ali com ele. Só que a menina com 16 anos já casa com um cara, muda pra Nova York, que o filho mais velho vai pra Havaí, o filho mais novo cresce também e vai viver a vida dele. E o Mr. Allen sempre ficava um pouco ali, principalmente com a menina, tentando fazer ela voltar para a Califórnia. E ela não volta. A Califórnia vai morar numa região ali no estado de Nova York, próximo de Nova York, numa cidade, Albany, se não me engano. Inclusive, uma das cartas enviadas pelo Zodíaco foi dessa cidade de Nova York, do estado de Nova York. Quando o Mr. Allen estava infernizando essa moça, que já era mãe, inclusive, porque ela já tinha uns 20 e poucos anos, querendo que ela voltasse para a Califórnia. E nessa carta, inclusive, ele vai mandar um código falando o nome da próxima vítima. Só que eles erram o código. E acertam um sobrenome que nunca se liga a essa família Seawater, porque o sobrenome era o sobrenome da mãe dela solteira. Então, é uma coisa muito forte esse Mr. Allen. E ele estava em Albany naquele período que essa carta é enviada, porque ele fala para essa moça, que um dia foi criança e um dia ele molestou, que ele estava na cidade dela e queria que ela voltasse com ele para a Califórnia. E ela falou, não vou voltar, não vou nem te ver, sai da minha vida. Ela não sabia que ela tinha sido molestada. Ela só descobre isso mais tarde, bem mais tarde. E ele fica a possesso e ele volta. E ele não sabia onde ela estava. Ele sabia que ela estava naquela cidade. Ele não sabia em que lugar da cidade ela estava. Então, hoje se pensa se ele não teria ido matar essa moça. Mas esse cara, esse Mr. Allen, ele vai seguindo a vida dele e sempre viajando em companhia durante um bom tempo dessas crianças, dessas três crianças. Quando o filme do David Fincher, o David Fincher é um dos maiores diretores que existe, produtores executivos do audiovisual internacional, ele fez Seven, ele fez Mindhunter, ele fez o filme do Zodíaco. Quando o David Fincher resolve fazer o filme do Zodíaco, e ele, e o Mr. Allen, ele aparece no filme do Zodíaco como um dos suspeitos. Porque por uma série de coisas da investigação se chega ao nome dele. E ele fala, inclusive, que não, que não foi ele e tal. Quando os três filhos vão assistir ao filme Zodíaco, eles reconhecem, porque o David Fincher fez as mortes nos locais reais onde as mortes aconteceram. Quando os três estão sentados assistindo ao filme, eles ficam assim, ó, porque eles estiveram em 1963 na praia onde aquele casal, possivelmente os primeiros mortos do Zodíaco, onde aquele casal estava, eles ficam, inclusive fechados no carro. Durante mais de uma hora eles saem do carro e tal, porque o Mr. Allen fala, fiquem aqui, não saiam daqui. Ele desce, ele teria matado esse casal e voltado, e voltado cheio de sangue. Esse Mr. Allen, aí eles vão também, naquele lugar que é um lago deslumbrante, eles vão nesse lugar, nesse lago deslumbrante com esse Mr. Allen. Eles passam pela estrada onde outro casal do 4 de julho morreu. Então você percebe que esse Mr. Allen poderia estar indo com essas crianças para a criação de álibis, porque inclusive, numa das vezes que eles estão extremamente dopados, teria sido uma das mortes, eles estão no carro e o Mr. Allen fala, não, estou com os meus filhos, a polícia para o Mr. Allen. E ele fala que são filhos dele. Então, provavelmente, ele foi com essas crianças aos locais para matar para a criação de álibis, não, estava com os meus filhos. E eles só percebem isso assistindo ao filme, assistindo ao filme do David Fincher. E eles, inclusive, chegam até a mãe deles e falam, mãe, pelo amor de Deus, esse cara tem que ser o Zodíaco, porque eu fui, eu entendi. E ela fala, não fale besteira, não quero saber, tem uma caixa que quando eu morrer talvez eu responda algumas perguntas, mas não quero mais que se fale sobre isso. O Mr. Allen, ele vai sendo investigado, inclusive, descobre que ele tem um relógio da Zodiac, que é uma marca de relógio, que o símbolo, cujo símbolo é exatamente aquele círculo com uma cruz. E a mãe do Mr. Allen deu para ele esse relógio dois anos antes de ele começar a matar, desculpa, o casal lá em dezembro de 1968, que seriam realmente as duas primeiras vítimas dele. Então, ele tinha grandes elementos. Gente, a letra dele é muito parecida com a letra que vai na carta. Ele tinha, o verdadeiro fascínio, ele foi muito colocado na possibilidade de ser o Zodíaco. Inclusive, uma grande repórter de True Crime americana vai e entrevista ele. E ele fala que ele não é o Zodíaco, não sei o que lá, ele tem um cachorro, ele mostra que ele ama o cachorro. É, se ele é psicopata, ele tem cachorro? É, na tal da máscara social. Ele ama o cachorrinho dele, que ele não é nada disso, que ele nunca fez, que isso, acabaram com a vida dele, porque ventilava-se que ele poderia ser o Zodíaco e não se provava. Na carta, tinha selo, é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, isso aconteceu com o BTK, se eu não me engano, foi pela saliva que ele passou no selo e pôs no envelope. Eu pergunto, senhor, não fizeram um teste desse selinho do DNA com o DNA do Mr. Allen? Não é possível. Pegaram agora uma faca que encontraram com eles lá para ver um sangue, é um sangue humano, mas não sabe que sangue que é. Então, assim, estão tentando agora cruzar algumas coisas que o Mr. Allen, que morreu, isso morreu em 17, se eu não me engano, em 2017, ligar algumas coisas dele para se cruzar, para saber se é ele ou não. O que muda, muda muito, pelo menos você vai saber quem foi o assassino daquelas pessoas que morreram ali e as famílias merecem ter, pelo menos, saber o que aconteceu, quem foi o idiota que fez tudo isso. Só que, ele vai, inclusive, se revelar para um dos filhos dessa família, se o Oter. E antes, umas outras coisas interessantes também. Quando a polícia dá batida na casa do Mr. Allen para ver, eles descobrem que ele tinha um monte de bomba. E o Zodíaco falava que ele ia pegar a bomba e ia botar a bomba em todos os lugares para matar mais gente uma vez só. Já deve ter dado um outro para o Anabomber, que ainda vou fazer também, que é um outro louco que mandava bombas pelo correio. e ele tem uma... Depois ele diz que, ah, não, aqui um amigo meu da Marinha, lá dos Marines do Exército, que me pediu para guardar umas caixas, ele nunca mais voltou, essas bombas são dele. Quem é seu amigo? Ah, não lembro o nome dele. Não me poupe, né? Mas ele dava as respostas. Perguntas eram feitas, respostas eram dadas. Não tinham consistências, não tinha materialidade de que ele realmente teria sido para poder fazer a prisão dele. Mas eu acho que tinham elementos que depois você vai costurando. Bom, a polícia americana tem que ser melhor que eu, né? Não prendeu, não prendeu. Mas ele também tem um outro fator importante, que esse Mr. Allen é preso no mesmo hospício onde o pai dessas crianças da família Seawater tinha sido preso como pedófilo, o Mr. Allen também vai ser preso nesse local por dois anos, também por molestar crianças. E é quando param as cartas do... do Zodíaco. É o mesmo período. Enquanto ele está preso, não tem cartas para o Zodíaco. Mas tem cartas para a mãe dessas crianças, dessa família Seawater. O que que ele faz? A família. Eles começam a ficar impactados com a história de ele poder ser o Zodíaco depois e tal. E eles veem o filme que é de 2007. Eles questionam se o Mr. Allen, até porque ele aparece, não com o nome dele, mas ele é retratado no filme. Eles reconhecem os locais por onde foram. E a menina, depois ela volta para a Califórnia, que ela se separa, e ela continua tendo contato com esse homem, inclusive o barco dele, que ele tinha um barco. Ele passa para ela, dá para ela em vida. E o nome do barco que essa mulher rebatizou, rebatizou de Mr. Allen. E ela fica com os filhos, isso, aquilo. E ela depois tem a confirmação de que ele, o Mr. Allen, tinha molestado dela criança, porque ele conta que ele dopava eles e ele molestava a menina. A menina, que depois virou mulher, ficou mais velha, ela pergunta para o Mr. Allen, você é o zodíaco? E ele responde, se eu for, eu também vou ter que te matar. E aí ela riu como se fosse uma piada. O irmão mais velho, que é para quem ele conta que ele molestava a irmã dele, que ele dopava todo mundo, os três, enquanto os três estavam juntos, para o irmão mais velho, o Mr. Allen revela e conta que ele era, sim, o zodíaco. Ele fala, eu era o zodíaco, eu sou o zodíaco. O cara, então, questiona mais ainda a mãe dele, que história é essa, que história é essa que ele é o zodíaco e a mãe dele fica em pavio das nuvens e fala, não é para se falar mais nisso. Dá-se a sensação de que essa mulher ou tinha o completo conhecimento do Mr. Allen, que ele era, ou até mesmo se ela não era uma mentora dele. Porque ela tem uma coisa, quando a mãe morre, eles encontram todas as cartas que ela trocava com ele, as dele, catalogadas. Mas é um nível de organização, aquilo lá é de uma, não é só, ah, ela é de virgem. Não, ela, aquilo tem um motivo. Tem coisa nesse negócio aí. E com um detalhe muito interessante, o Mr. Allen, na escola, ele era professor de matemática, de tudo, de todas as coisas, e ele gostava muito de fazer enigmas. Ele gostava de construir, vamos construir um alfabeto nosso para que a gente aqui se converse sem ninguém saber. E ele mostrava como desenvolver um alfabeto com enigmas, exatamente as cartas do Zodíaco. Então ele, é assim, é uma costura que tem que ser esse homem, tem que ser o Zodíaco, que é absurdo. Não tem como não ser o Zodíaco. Não tem como. E essa mãe deles, eu não sei, eu olhei e falei, ih, tá esquisito isso daí, hein? Essa senhora tá esquisita. Ela tá muito esquisitinha pra mim. Falei, opa, não tô entendendo não, hein, minha senhora. Se ela tá querendo o quê? Ela morreu também, né? Essa senhora morreu. E a gente não vai ter como saber se ela era parte, se ele era, de fato, Zodíaco, se ela era parte disso também. Mas que fica muito subentendido ali de que ela poderia ser parte disso, fica. Interessantíssimo nessa parte do documentário é isso. Você termina o documentário e fala, opa, acho que finalmente descobrimos quem é esse Zodíaco. Falei que o Zodíaco morreu em 17. Imagina, o Zodíaco, o cara, o Mr. Allen morreu dia 27 de agosto de 1992. E ele morreu com uma carta na mão. Todo mundo achava que a carta ia ser a revelação. Ah, eu sou o Zodíaco. Que coisa maluca. Na carta, ele fala, eu não sou o Zodíaco. Acho que ali tem a ironia do cara querer morrer e deixar todo mundo sempre em dúvida. Porque só de ele ter uma carta na mão, ele tem um envelope muito parecido com o Zodíaco. Inclusive, para jornalista, para quem lhe dá uma entrevista e ele fala que ele não é o Zodíaco, ele manda uma carta para ela porque o que acontece? O Zodíaco, no começo, escreve só com caneta. Depois ele passa a escrever com uma máquina de escrever. A polícia encontra na casa dele a máquina de escrever exatamente igual à máquina de escrever da carta. Ele encontra o mesmo tipo de revólver, de munição que as pessoas pelas quais as pessoas foram mortas. encontraram uma faca que agora está sendo analisada, que é possivelmente a faca que ele tentou matar lá atrás as outras pessoas. O que mais que querem? E essa jornalista, inclusive, conta que depois da entrevista, ele manda uma carta para ela onde tem um Z, porque ele passa, depois daquele símbolo de círculo com um alvo, assim, com a cruz, ele passa a escrever um Z como se fosse o Z de Zorro, que é o Z de Zodíaco. E no envelope tem um Zzinho desenhado assim, muito parecido com o Z. Esse cara devia gargalhar quando ele ficava enganando as pessoas. Porque ele mandava sinais reais de que era ele, mas ele conseguia da mesma maneira se livrar. A família Seuara resolveu falar agora disso, porque eles queriam falar, eles achavam, eles entenderam que eles precisavam contar, que eles não podem provar que o cara é o Zodíaco, mas eles precisavam externalizar isso, porque inclusive, por exemplo, o Irmão Mais Velho, que é pra quem ele, o Mr. Allen, confessa que é o Zodíaco, o Irmão Mais Velho acabou de morrer de câncer terminal, tá? Na série da Netflix também. Então eles queriam, sei lá, libertar suas almas também pra não ficar mais com aquele peso horroroso, né? É isso. E o Zodíaco tem algumas coisas. Olha, a série tem três episódios, quarenta minutos cada, você vê, pá, e é muito boa. Vale a pena fazer uma coisa que eu fiz. Eu assisti ao filme Zodíaco no cinema lá em 2007, nunca mais tinha visto. Então eu assisti agora ao documentário e foi muito legal porque eu terminei de assistir ao documentário que está na Netflix, que é Zodíaco aqui falando, uma coisa, se eu quiser colocar Zodíaco, isso já aparece. E depois eu assisti ao filme do David Fincher, que é o Zodíaco que está na Max. Eu encontrei na Max. Parece que eu acho que também tem no Prime Video, mas foi na Max que eu vi, porque na minha busca apareceu primeiro que ele estaria lá. Vale a pena assistir ao filme depois, porque no filme, inclusive, vão ter pontos, por exemplo, depois da segunda morte lá de 4 de julho, que o carro mata, você ouve uma ligação pro 911 deles, que é o 911, que ele chamando a polícia para ir até o local onde ele deixou os mortos. Isso não está no documentário. Não sei, ele realmente ligou para a polícia falando onde estavam os mortos? No filme aparece, no documentário não é falado isso. No documentário só se fala desse caso através das cartas que chegam aos jornais. Então, fiquei na dúvida se... Mas o filme ele é fidedigno em muito ao livro que aquele ilustrador daquele jornal que foi o primeiro a chegar e ver a carta, ele ficou tão fascinado pela história do Zodíaco que ele lançou um livro em 1996. Não, 1986 ele lança esse livro. Em 2007 foi transformado em filme pelo David Fincher e esse ilustrador aparece ele dando uma entrevista para o documentário da Netflix pela primeira vez em anos. Ele não quer mais falar desse assunto, mas para o documentário ele deu a entrevista. Então é muito interessante que se você assistir ao documentário você vai ver as personagens reais que vão aparecer no filme e você vai ver como que o filme foi muito fidedigno ao que existiu. É isso que eu falo de produções true crime. E aqui já fica eu não vi ainda vocês me pediram o filme do Maníaco do Parque ainda não sei se eu vou ver se eu vou ver não sei porque eu sou contra filmes que tem uma realidade e querem inventar coisas para justificar não ser o injustificável. O filme a realidade foi assim foi assim 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 então você não faz um true crime você faz um filme de ficção de qualquer coisa e você vai assistir ao documentário e você vai ver o filme você fala gente que incrível parece que você foi jogado de volta para aquele momento você está só assistindo. desde as caracterizações a interpretação que é exatamente de pessoas daquela década o desenrolar do crime tem um policial que ele está sempre de gravata a borboleta eu confesso quando eu vi o filme achei aquilo meio que coisa histriônica não ou o policial da vida real fazia aquele tipo de roupa então é muito muito interessante por isso você vê o filme você vê a realidade e na realidade senhoras pessoas no meu coração não se mexe ah mas eu quero mas não quero nada a realidade não faz assim na ficção você pode querer o que você quiser na ficção você faz o homem e a Marte na realidade a gente foi para a Marte não foi não foi mas eu quero que tenha a possibilidade do não dá o que acontece assim a realidade então não faz realidade faz ficção é por isso que eu estou pensando se eu assisto ou não ao filme do Maníaco do Parque depois de ler um livro com o do Ulisses eu falo gente a realidade está aqui não dá para eu para embarcar numa história com um personagem fictício porque eu quero fazer não sei o que você quer trazer uma discussão para um filme que eu acho que não tem lugar o filme é o filme então não faz o filme do Maníaco do Parque senhor faz o filme Parque do Maníaco entendeu mas não não sei estou errado estou certo você me conta aqui você fala Beto quero que você assista a 100 Beto você está errado o filme é ótimo mesmo sendo ficção na realidade Beto você está certo não se mexe na realidade me conta o que você acha mas sem brigar que a gente está aqui para ser colega amigo de paixão a gente está aqui no amor tá bom é isso espero que vocês tenham curtido o Zodíaco é um personagem muito interessante muito cheio de camadas vale a pena investir e assistir e o documentário da Netflix é impecável de bem feito tem ganchos incríveis que você não quer parar de ver e o filme do David Fincher meu amor ele fez Sarah entendeu ele fez tudo esse homem é para ter uma estátua na frente de todos os estúdios do mundo que tiveram porque ele é sim o David Fincher é isso obrigado espero que tenham gostado até já tchau